Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a conhecer as nossas vogais. Nossa primeira vogal é a letrinha A. Vocês conhecem todas as vogais? Eu vou mostrar para vocês antes de começar. A nossa primeira letrinha é a letrinha A. É a primeira letrinha do alfabeto e a primeira vogal. Depois vem a letrinha E. A, E, I. E a letrinha O fugiu. Então, a letra O e depois a letra U. A, E, I, O, U. Essas letrinhas são as vogais. Então, vamos conhecê-las? Hoje nós vamos fazer apenas a letrinha A. Eu vou ensinar para vocês como faz a letrinha A. Vocês vão precisar de uma canetinha da cor que vocês quiserem, tá bom? Eu vou usar a letrinha A, a canetinha vermelha da cor da minha letrinha. Para fazer a letra A, é muito fácil. Nós vamos ligar os pontinhos. Fazer um tracinho aqui. Fazer outro tracinho aqui. E vamos cortar no meio. Pronto! Tá vendo como a letra A é muito facinho de fazer? Muito bem! Com a letra A, nós podemos escrever muitas coisas. Aqui nós temos uma árvore. Escuta o sonzinho. Árvore. Escutou? Árvore. Vamos pintar essa árvore bem bonita. Eu vou usar a canetinha também. Vocês gostam de pintar com canetinha? Então, vamos lá! Vamos pintar o tronco de marrom. Cuidado para não borrar e para não furar a sua folha. Tudo bem? Não demorem muito com a canetinha na folha, sem movimentar, senão ela fura. Pronto! E eu vou pintar as folhas da árvore de verde. Lógico, né? Então, vamos lá! Vocês sabem o que mais começa com a letra A? Abelha, avião, amora, ameixa, amigo, amarelo, azul, abacate, anel. O que mais? Muito bem, crianças! Vocês estão muito espertos. E esse desenho aí? Já terminaram de colorir? Ficou muito bonito. Eu estou amando. Se vocês quiserem, a mamãe pode tirar uma foto e marcar a sua foto lá no Instagram com o arroba alfabetização remota. Agora, nós vamos amar ver todas as suas atividades. E aproveita para nos seguir. Nós temos sempre muitos sorteios. Então, vamos escrever o nosso nome. Para a gente terminar, vocês aprenderam a primeira letrinha. A letrinha A. Escrevam o nome de lápis. Eu vou escrever com a caneta, tá bom? Para vocês conseguirem ver. Quem souber, pode fazer o seu sobrenome. Ficou maravilhosa essa atividade. Não esqueçam de pedir o adulto para colocar a data do dia em que você está fazendo essa atividade. Combinado? Então, tá bom. Um beijo para vocês. Amei essa letra A. Tchauzinho. Até a próxima atividade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.